Há alguns anos atrás, em 2007, aqui no Senhor Brasil, num momento muito oportuno, na abertura do programa, eu declamei um texto, que eu costumo dizer, patriótico, de autoria da escritora e poetisa Cleide Canton. E nesse texto, em forma de poesia, ela inclui sabiamente, como último verso, um trecho de um discurso do grande Rui Barbosa. Não é o Rui Barbosa, o grande Benedito Rui Barbosa, noveleiro da Globo, não, meu amigo. É o Rui Barbosa estadista, o baiano famoso. Do passado. Declamei esse texto de forma emocional, sentida, como sempre faço nas poesias, e a repercussão por parte do público foi uma coisa estrondosa. Nós tivemos milhares e milhares de acessos pela internet com mensagens de concordância e solidariedade com o que estava sendo dito ali naquele texto por mim. Texto da Cleide Canton e de Rui Barbosa. Pois bem, agora, depois de tanto tempo, nós temos recebido muita solicitação para uma reprise desse momento emocional do programa. Talvez por ser este o momento, de novo, oportuno. O tema é sobre a corrupção dos poderosos. Como gostamos de atender o nosso público tão fiel ao que apresentamos aqui em termos de cultura, resolvemos tirar da nossa gaveta do senhor Brasil esta, digamos, indignação popular. Eu sinto vergonha de mim. Sinto vergonha de mim. Por ter sido educador por parte desse povo. Por ter batalhado sempre pela justiça. Por compactuar com a honestidade. Por primar pela verdade. E por ver este povo, já chamado varonil, enveredar pelo caminho da desonja. Sinto vergonha de mim. Por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia. Pela liberdade de ser e ter que entregar aos meus filhos, simples e abominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios. A ausência da sensatez no julgamento da verdade. A negligência com a família, célula mater da sociedade. A demasiada preocupação com o eu, feliz a qualquer custo. Buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o seu próximo. Tenho vergonha de mim. Pela passividade. Tenho ouvir sem despejar meu verbo. Há tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade para reconhecer um erro cometido. Há tantos floreios para justificar atos criminosos. Há tanta relutância em esquecer a antiga posição e sempre contestar, voltar atrás e mudar o futuro. Tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que não reconheço. Enveredando por caminhos que eu não quero percorrer. Eu tenho vergonha da minha impotência, da minha falta de garra, das minhas desilusões e do meu cansaço. Não tenho pra onde ir, pois amo, amo esse meu chão. Vibro ou ouvir meu hino. E jamais usei a minha bandeira para enxugar o meu suor ou enrolar meu corpo na pecaminosa manifestação de nacionalidade. Mas, ao lado da vergonha de mim, eu tenho pena, tanta pena de ti, povo brasileiro. De tanto ver triunfar as nulidades. De tanto ver prosperar a desonra. De tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. O homem chega a desanimar da virtude. A rir-se da honra. A ter vergonha. E ser honesto. Obrigado.